E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a BNG Drive, nossa pista mortal, agora na parte de gelo, level 6, da pista 3. Galera, nem vamos enrolar muito, que essa parte aqui eu não sei como é que vai ser, acho que vai ser osso de passar. Vamos começar então, porque isso aqui derrapa muito. Ó, não disse? Isso aqui derrapa pra caramba, então já vamos indo. E é isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí pra dar aquela fortalecida, aquele apoio, beleza? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, então também não deixe de acionar o sininho de notificações, tá? Ai, ai, ai. O sininho de notificações vai avisar vocês quando saírem os vídeos. Ai, ai, que uma mosquinha. E galera, muito importante, preciso realmente do apoio de vocês, tá? Mano, quem puder, deixa o dedão no like aí, porque o canal tá com pouquíssimos engajamentos, e é por falta de like, galera. Eu sei porque eu cuido, né, as diretrizes aqui do YouTube, né, eu tô de olho, eu tô de olho nos gráficos, eu tô de olho em várias coisas aqui que ajudam o meu canal, né, a crescer, pra mim poder sempre trazer mais e mais vídeos pra vocês aí na comunidade, beleza? Então, galera, por favor, deixa aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela moral, fechou? Que assim o YouTube vai aumentar os engajamentos do vídeo, tá? E vai chegar pra mais pessoas. Então, galera, humildemente eu peço aí, por favor, um apoiozinho de vocês, só aquele dedãozinho no like pra dar aquele ajuda, aquele apoio, beleza? E galera, quem puder, né, quem puder aí, tiver amigos que gostem, primos que gostem, né, cara, divulga o link do vídeo aí pra eles aí, que isso também ajuda bastante, né, se o link do vídeo é divulgado. Isso me ajuda bastante, né, e ajuda bastante o YouTube a entender que vocês estão gostando e estão divulgando o vídeo aí pra dar um apoio pro canal. E fazendo isso, né, a gente chega mais longe também. E não se esqueçam, manos, né, nas terças e nas quintas nós temos lives aí no canal, tá? E, né, eu pretendo trazer lives novas, tá? Botei em votação, né, hoje, deixa eu ver o que deu, hoje é dia 31 de maio, tá? É o dia da data desse vídeo aqui também, que eu botei em votação, né, que tipos de jogos em live vocês querem aqui no canal do YouTube, tá? Então é importante aí que quem puder, eu sei que já faz um tempo, vai lá e vota, né? Mesmo que esse vídeo tenha sido lançado em outra data, bem posterior, mas não tem problema não. É sempre bom saber a opinião de todos, fechou? E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, rapaziada. Ih, rapaz do céu, olha, até que agora não tá tão difícil essa pista de gelo. É, mas é porque ela não foi ignorante ainda. Mas daqui a um pouco eu tô achando que a coisa vai ficar um pouquinho complicada. A gente tá começando a complicar, ó. É. Opa. Dei um trancaço muito forte ali. Mas por enquanto tá muito de boa. Tamo indo bem aqui, tamo sereno na nave. Tá, tranquilo. Aí. Tá, vamo lá. Isso aí, isso aí, vamo lá, vamo indo na tranquilidade. De boaça, de boaça. Isso aí, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ai, 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 ai. Putz, fiquei preso. É, ó, o bloqueio diferencial não ajuda, quer dizer, não ajuda. Sem bloqueio diferencial nós ficamos meio ferrado aqui. Mas não dá nada, vamo lá. Cara, por enquanto, que é só uma subidinha nesses quadradinhos aqui, nós tamo indo bem. O problema vai ser... Se a gente tiver uma parte mais complicada mesmo. Que a gente teve na outra lá, né, no Pacor 2. Ih, agora eu tô achando que vai complicar minha vida mesmo. Olha lá, ó. Caramba, T. Aqui tá osso. Fiquei preso. Virar mais. Tá. Tá, não, foi... Foi de boa. Ficar chegando. Agora foi ignorante. Ok, vamo lá. E aqui, o que que seria? Tá, uma leve inclinaçãozinha aqui. Tá, tranquilo. A gente cai pra cá. Ih, caraca, escorregou demais, mano. Ó, caiu em outra parte da pista. Eita, cai, fui caindo. Ok. Tá bom. Acho que aqui eu vou precisar com um pouquinho de velocidade. Freia, freia, freia que eu não vou conseguir. Ali não ia ter jeito, eu não ia conseguir subir. Não desse jeito. Tá. Tá, freia na cautela. E acelera na cautela, porque, né... Tô quicando muito. Distracionou o carro, já era. Ah, é distracionar o carro. Na pista de gelo, o cara dança. Não tem muito o que fazer. Nossa senhora, agora não sobrou é nada. Tá, louco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos. Vamos lá. Nossa, bati a frente, velho. Aí nem vou tentar, porque não vai rolar. Como é que eu vou fazer pra chegar ali? Bati a frente, perdi velocidade, perdi é tudo. Será que se eu for bem na mão, eu consigo? Não sobe. Será, galera? Aí, travei, 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 travei. Eu tinha travado. Isso. Tá. Tamo indo. Bem na manha, mas tamo. Cara, só tenho que manter o controle do carro. Ai. Inclinou. Vai. Será que dá certo, galera? E bem devagarinho. Pra não patinar. Eita, que escorregou bonito ali, hein. Ah, 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 escorregou muito. Eu devia estar mais em cima. Se eu tivesse mais em cima, eu acho que daria. Se fodeu. Tá bom. Hum, nossa. Fiquei sem traseira e sem frente. Ok. Vamos lá de novo. É, aqui eu vim rápido demais, já travei as rodas, já dancei. Tá, vamos lá. Já entendi que eu não posso acelerar nada. Tem que ser muito na cautela. Nossa. Muito na cautela foi pra, né. Deu vontade de falar agora. Sabia que uma hora essa pista ia complicar, mas não sabia que ia ser tanto. Aquela subida lá vai me ferrar. Aqui. Ah, escorregou, cara. Esse carro quica demais, caramba. Ah, escorreguei. Ah, escorreguei. Vamos aproveitar. Vai. Vai. Falta dois quadradinhos. Tá indo. Ai, travei as rodas. Ali, ali eu vou ter que ser com tudo, não adianta. Ali eu vou ter que vir no embalo, galera. Senão não vai dar certo. Ai, o problema é esses malditos vãos, velho. Eu pego nesses vãos, o carro quica e já era. Tá. Não, vou vir no embalo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ter que ser embalado. Se não for no embalo, eu nunca vou conseguir fazer aquilo ali. Aqui eu acho que deve ser o suficiente. Ah, as rodas já distracionaram. Cara, como é que eu... Como é que eu vou fazer pro carro subir isso, mano? Ah, subiu. Na marra, mas subiu. Caramba. Tá maluco? Oh, oh. Vou botar uma parede aqui pro cara já não passar reto na primeira. Tá louco. Isso aí. Aqui é de boa. Comparado com o desafio que eu passei aquela hora ali. Aqui vai tranquilo. Aí, ó. Aqui vai de boa. Botaram outra parede lá. Opa. Agora a descida complicou. Aí. Namaciota, velho. Namaciota pra não dar ruim. É. Ai. Uh-oh. Acho que ele ia ter que andar na parede. Não. Bala, andar na parede na pista de gelo é sacanagem. Aí sim, né? Ferrou. Ó. Já distracionei o carro. Já era. Ai. Acho que essa parte aqui foi pro cara perder o ódio que tava sentindo da pista, velho. Não acredito. Mentira. Cheguei. Ah, caí. Uá. Achei que ia dar pra cortar caminho. Não rolou. Vamos de novo. Cara, inacreditável, velho. Como é que isso aqui pode ser difícil assim? Pista retinha, lisinha. Literalmente lisa, né? Lasqueira, assim, ó. Aí. Tá. Que boa. Cara, complicado essa pista. Eu acho que não vai dar em nada aí, ó. Vou dizer uma coisa. Dá em tudo. Só não posso deixar as rodas travarem, velho. Se as rodas se travarem, a gente perde a atração totalmente. Tranquilo, na serenidade. Tranquilo, na serenidade. Tranquilo, na serenidade. Isso aí. Tá, foi de boa. Quase botei a roda pra fora. Ó, vou dizer uma coisa. Aqui eu tô cansando. Meus pés tão ficando bem cansados aqui nessa posição já. Caramba, tch. Aí. Boa, velho. Areia. Areia. Ok. Beleza. Manos, chegamos na parte 7. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam. Deixa o like. Assista as notificações. Se inscrevam no canal. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.